Dois adolescentes de 15 anos, eles foram apreendidos pela suspeita de cometer, é o que a gente chama tecnicamente de ato infracional análogo, né? Parecido com furto no Vale do Aço. De acordo com a polícia militar, a dupla atuou no furto de mercadorias no shopping de Patinga. É, a dupla atuou em algo parecido com o furto de mercadorias no shopping de Patinga. É isso, é isso que a lei quer dizer, Marcos. O Nico, a ação desses menores trata-se de um menino e uma menina, os dois têm 15 anos, foi flagrada pela funcionária desta loja do shopping de Patinga. De longe, ela observou que o casal de adolescentes colocava ali vários produtos dentro da mochila e, em seguida, eles saíram da loja. Essa funcionária, ela fez contato com a segurança, com seguranças do centro de compras e, imediatamente, os seguranças começaram a analisar as imagens que foram registradas por câmeras de segurança do shopping. E foi ali que os seguranças constataram, confirmaram que tratava-se de furto em uma das lojas do shopping. Os seguranças, então, iniciaram, né, buscas, né, à procura desses adolescentes e encontraram esses adolescentes na praça de alimentação. E durante a abordagem, um deles, né, foi retirando ali da mochila alguns objetos, né, que foram furtados desta loja. A maioria, Nico, desses objetos trata-se de itens de higiene pessoal. Os pais desses menores, né, foram contactados, né, e ambos, né, esse casal de adolescentes, como eu disse, que tem idade de 15 anos, eles foram levados para a delegacia com todo esse material que foi furtado de uma loja do shopping aqui de Patinga. Eu volto com você. É curioso que todo mundo sabe que é um furto, né, Marcos? Mas quando você vai tratar em algo relacionado a adolescentes, tem que falar, é como se eles tivessem furtado. É, isso aí vai mudar ainda um dia. Mas você quer que adolescente seja preso em comédia? Não. Queria que o Marcos estivesse pedindo a oportunidade para falar que adolescentes foram aprovados no Enem, no curso superior e por aí vai. É, ou que fossem para a NASA, né, Marcos? Obrigado, tá, meu irmão? Depois você volta aqui no BG.